Eu vim ensinar aqui pra vocês como se faz um enfeite lindo de garrafa. Aqui eu já recortei o tamanho desejado por mim, tá? Vocês podem estar fazendo mais fino ou até mais profundo. Eu vou fazer em formato de coração. Então, para que saia no formato de coração, vocês vão fazer dessa forma que eu estou fazendo. Vocês vão amassar de um lado e do outro. Feito isso. Vocês vão vir aqui, ó, com essa ponta e vai colocar pra dentro. E vai marcar aqui, pra que essa ponta fique pra dentro e forme aí o coração desejado. Ó, você vê que já formou aqui o coração. E a gente agora vai fazer o fundo do nosso enfeite. Eu vou estar utilizando aqui o EVA. Ó, o EVA. Primeiro eu vou fazer o fundo, como eu falei. Então a gente vai passar a cola bonde por toda a extensão aqui, ó, do fundo da garrafa. A gente vai vir com a cola. Feito isso, é só você tirar aqui, ó, e posicionar. Dá uma leve pressionada. E agora a gente vai cortar a sobra. Bom, só vou tirar esse excesso aqui da cola, para não grudar na minha tesoura. Ó, e a gente vai cortar esse excesso também, tá? Vamos cortar o excesso. Vamos cortar o excesso. Isso aqui dá pra virar um porta-joia. Dá pra colocar, fazer de lembrancinha de aniversário, colocar balinha de dentro. Colocar um presente desejado. Enfim, dá pra colocar várias coisas, né? E além disso, fica muito bonito. Pronto, aqui, ó, eu já cortei. Você viu que eu já fiz aqui o fundo do nosso enfeite. Agora eu venho aqui com uma fita. Vou tá deixando a medida aí na descrição do vídeo. E venho aqui, ó, na borda. E vou colando por toda a extensão, ó. Passa a cola. E vou envolvendo aqui, ó, por toda a extensão. Então, vamos lá. Eu gosto de usar a cola estampando, porque eu acho que ela fica mais fácil de ser trabalhada no EVA, quanto no PET. Na PET. E daí, vocês vem, ó, colando por toda a extensão aqui do nosso enfeite. Aqui eu vou dar uma leve pressionada com a tesoura, pra poder, ó, colar bem aqui, ó, tá vendo? E depois eu só vou cortar bem rente aqui. E aqui eu já estou pronto o fundo do nosso enfeite. E agora a gente vai fazer a tampa. Como é que eu vou fazer essa tampa? Da mesma forma que eu fiz o fundo, tá? Só que vocês vão marcar. Então, vai fazer com o pão de laranjeira. Vocês vêm aqui, ó. Ou vocês dão uma leve pressionada, eu vou ver se tem como fazer isso. Vou dar uma leve pressionada, vou ver se vai marcar aqui o meu EVA. Ó, ele já marcou, tá vendo? Tá marcadinho. Vem com a tesoura. E corto o meu coração. Vou cortar aqui. Deu uma leve marcação, mas eu tô conseguindo enxergar. Não sei se vocês estão enxergando daí. Não sei se vocês estão enxergar. Cortei aqui, ó, o meu coração. Agora eu venho com a minha fita. Do mesmo tamanho que eu fiz o fundo. E venho envolvendo aqui o coração, tá? Ó, da mesma forma, tá vendo? Então, eu venho aqui. Eu venho aqui. O que é isso? Tchau, tchau. Aqui é só vocês passarem a cola e colar aqui esse finalzinho. Agora a gente coloca a tampa e agora a gente vai dar um acabamento para ele ficar ainda mais bonito e mais memosso. Bom, aqui eu vou fazer um laço, né? Eu já fiz aqui as marcações e a gente vai juntar aqui, ó. Se vocês quiserem aprender a fazer esse laço, deixem aí nos comentários que eu faria um vídeo especial com esse laço, tá bom? Vou ensinar a fazer. Bom, essa parte de cima aqui, ó, vai ser a parte do meio. E essa daqui vai ser a nossa fita. Essa parte aqui, ó, vocês botam o pé dentro. E cola aqui atrás. E tá pronto o nosso laço. Aí vem aqui, ó, com a minha caixinha e coloca aqui em cima. Que gracinha que fica. Aí que vocês podem estar colocando um bairro. Um presente aí, desejado. E presentear a pessoa que você gosta. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, seus comentários. Se inscreva no meu canal, tá bom? Beijinho, beijinho. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.